Fala família, tudo bom? Estamos aqui na CBZona 450, 1985. Aqui ó, 13.985 km rodados. É, que maravilha. Originais. Vou responder aqui a pergunta do meu querido Antônio Cordeiro. E ele mandou aqui pelo comentário mesmo do YouTube, do nosso canal. Chico, queria sugerir uma ideia para vídeo. Como retornar a rotina em cima de uma moto, depois de um acidente mudar a forma de pilotar. Não vejo vídeos mostrando como retornar a rotina depois de um acidente. No caso, acidente de moto. Sempre rola aquele medo. Um abraço do seu inscrito de Imperatriz Maranhão. Um beijo para todo mundo do Maranhão. Um beijo para todo mundo da região norte. Eu sei que eu tenho muitos inscritos da região norte. E um dia irei aí com o meu parceiro Motoka 071. Parou, parou, parou. Parou, parou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, está rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura. Venha uma garota com a gente. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos para o vídeo então, meu filho. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Antônio, como retornar a rotina depois de um acidente de moto? Na realidade é como retornar a rotina em cima de duas rodas, né? Depois de um acidente de moto. Eu posso falar isso porque eu já passei um ano em recuperação. quebrei a fíbula da minha perna esquerda, tenho oito parafusos e uma placa de titânio. Caí no cajivão fazendo trilha, fazendo a trilha no meio do mato, caí e quebrei a fíbula, tive que fazer cirurgia, fiquei 15 dias internado, um mês cadeira de rodas, acho que uns quatro ou cinco meses de muletas e o resto mancando, sentindo muita dor. E me recuperando. Total foi um ano aí, até eu voltar a montar numa moto, até tudo se normalizar, entre aspas. O que eu posso dizer, primeira coisa, pra você voltar a rotina, né? Depois de um acidente de moto, voltar uma rotina em cima de duas rodas, primeiro você ter a liberação médica, você ter alta médica, né? Se você sofreu um acidente leve, você tem que também ter alta médica, você tem que estar ok, apto, porque você pode ter sofrido um acidente pequeno, pode não ter, pode ter sofrido algum tipo de contusão, arranhão, né? Beleza, mas é traumático também. Aí você tendo a licença médica, você tendo a liberação médica, alta médica, você... aí também serve pra quem teve um acidente mais grave. Ter a liberação médica. E logo depois, ou eu digo até ao mesmo tempo, você tem que conversar com sua família. Porque a família vai ser a primeira a querer que você venda a moto. Vai ser a primeira a tua mãe, teu pai, ou tua família inteira, eles vão querer que você venda a sua moto. E se você gosta mesmo da tua moto, se você não quer vender, você vai ter que conversar com eles, porque a família é o maior apoiador da gente, né? Em alguns casos, outros não. Mas vamos... vamos pensar que sim. Nossa família é o nosso maior apoio. Então você tem que conversar com eles, você vai ter que conversar com a tua família pra convencê-los de que você vai mudar a tua postura. Porque geralmente, quando a gente sofre um acidente de moto, geralmente, o problema é nosso. O erro foi nosso. Ou porque a gente não teve direção defensiva, não praticou, não pilotou defensivamente, ou a gente foi desatento demais. Porque até na hora de você parar no semáforo, você tem que prestar atenção no retrovisor, pra ver se o carro que vai parar atrás de você, se ele não tá vindo a milhão, pra ele acertar. Porque às vezes o cara não vê que o sinal fechou, você parou, para aqui no meio da pista, e aí o cara vem com tudo no teu fundo. Então o que você tem que fazer? Quando for parar no semáforo, para aqui, no meio, entre as faixas. Porque se o infeliz não te vê, ele passa direto, ele vai levar teu retrovisor só. Então, a direção defensiva também é aquela direção que você se protege. Você tem que estar sempre atento a isso aqui, retrovisor. Retrovisor é um dos itens mais importantes numa motocicleta. Então você vai ter que provar pra tua família que você realmente vai mudar a forma da sua pilotagem. E você vai ter que mudar mesmo. Porque se você antes dirigia de forma louca, insana, como se não houvesse amanhã, você vai ter que mudar a sua postura. Você vai ter que mudar a sua forma de pilotar. Porque se você quer ter outro acidente, é só você continuar fazendo assim. Só que talvez você não tenha a mesma sorte de ter somente uma perna fraturada, ou algumas contusões, ou um braço fraturado, ou qualquer outra coisa. Você pode perder a tua vida. E aí, cara, não tem jeito. Ou ter uma sequela pra sempre, né? Ficar sequelado pra sempre. E aí não tem volta. Então, a melhor forma de você voltar à normalidade, à rotina em cima de duas rodas, é você ter mudança na sua atitude. Mudar os seus hábitos. Praticar a direção defensiva. Ter medo. O medo salva a gente. Agora, não deixe que o medo lhe impeça de dirigir a moto, de pilotar a moto, tá? O medo você tem que guardar pra que ele lhe proteja, pra que ele lhe preserve. O medo, ele é bom. O medo, ele é bom pra preservar a gente. Mas não pra impedir a gente de fazer as coisas. Você entende, Antônio? O medo, ele é bom pra preservar a nossa vida. Mas ele não é bom pra impedir que a gente curta a vida. E moto é vida, né? A gente que gosta de moto, a gente vive. A gente vive diferente de quem curte carro. Nosso lifestyle é bem diferente. Então a primeira coisa é você ter liberação médica, logo depois falar com a tua família e logo depois você tem que mudar suas atitudes, tá? Mudar. Começar a respeitar a máquina. Respeitar o limite da máquina e o seu limite. Praticar direção defensiva. Começar a assistir vídeos de direção defensiva. O que é direção defensiva? Aqui eu tenho uma playlist inteira com vários vídeos de direção defensiva. Existem outros canais melhores que o meu. Com vídeos muito mais técnicos sobre direção defensiva. E outra coisa, se você teve um acidente muito grave, ficou muito tempo parado e não pôde rodar de moto por muito tempo assim como eu. Volte devagar. Vá aos poucos. Vá pegando a moto aos poucos. Vá rodando aos poucos. Como eu digo pra todo mundo que tá iniciando, rode primeiro no teu quarteirão, depois no teu bairro, depois aumenta o raio de ação. Você vai virar um aprendiz. Você vai ter que reaprender a andar de moto. Por mais que você já saiba, mas dependendo do trauma que você sofreu no acidente, você vai virar um aprendiz de novo. Eu fiz isso. Eu já pilotava motos há anos, mas eu fiquei um ano parado. Então, pra eu voltar a pegar o cajivão, pra não ter o trauma de cair de novo, e não ter o medo de sofrer o mesmo acidente na perna. Eu tive que rodar devagar, eu tive que fazer todo esse processo. Rodar primeiro na minha quadra, depois no meu bairro. Rodar muito devagarzinho. Pra depois eu começar a aumentar o raio de ação. Eu tinha que me reconhecer de novo com a minha moto. Eu tinha que criar a simbiose de novo com a minha moto. Então, essas são as minhas dicas, Antônio. Tá? Ter medo. Mas o medo, ele não pode impedir de você rodar de moto. O medo, ele tem que ter... tem que ser na dose certa pra você se preservar. Conversar com sua família e ter autorização da sua família. Eu não digo autorização, não é bem isso, mas ter pelo menos o aval. Porque imagina, os caras ficarem enchendo o teu saco toda hora que você sair de moto. Vai morrer, vai cair de novo. É um saco isso. Então, você tem que mostrar pra tua família que é uma decisão sua, eles têm que respeitar. E que você vai mudar a atitude. Que você não vai sofrer de novo um acidente. E eles fiquem tranquilos e confiem em você. Você tem que conversar com a tua família. Tua esposa, teus pais. Quem quer que seja. Logo depois, você tem que fazer os testes, né? Retreinar, né? Reaprender a andar de moto. E por último... E assim, reaprendendo a andar de moto. Assistindo vídeos, né? De direção defensiva. Praticar diariamente a direção defensiva. E por último, e o mais importante na minha opinião. É praticar o resto da sua vida. O respeito do seu limite e do limite da máquina. Você nunca mais vai ter acidente. Lhe garanto. Meus inscritos. Meus queridos amigos, parceiros, companheiros aqui desse grupo. Desse canal. Deixem aqui as suas experiências. Quem teve acidente ou quem conheceu alguém que teve acidente. Deixem aqui as experiências de vocês. Deixem aqui os relatos. O que cada um fez pra poder superar esse trauma. E voltar a rotina em cima de duas rodas. Conto com vocês. Deixem aqui os relatos. Pode ser grande, pode ser testão. Não me importo. Vamos nessa? Beijo. E até amanhã às 7 da manhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.